Música Dizer que sim, quando no fundo queres dizer que não Dizer que não, quando queres dizer assim Podes ter toda a bondade no coração Mas é o brilho dos teus olhos O que permanece confuso Levamos tempo, a ajustar o beat Livrar o mesmo caro, e afinar os tics Neste inigma, K vem com política Nova escola, muitos estudam, muitos chumbam Muitos largam, desistem, nega, muitos bumbam MK361C Prison 2.5, batidas puras Fiz às escuras, TPC Para Odisí, no mic a postura é perfeita Aceita e respeita, critica mas não abusos Caso contrário, lançarei abusos para a tua área Puto, repara Com verticalidade, como um fio de pru Longe do luxo, ócio e comodidade Prefiro valores altruístas de fraternidade Dos quais não abdico nem por breves instantes Pois todos os momentos são brilhantes diamantes Não mudou nem atitude nem por estar Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco, da porta do labirinto Canto o que sinto, isto tem pura instinto Se estás na streetlife, controla o panorama Para depois não tens que vir a sofrer com o fucking drama E esta aqui vai, para todos os que estão de cana No Lumiar, por vocês mantém-se sempre a chama Super chora, entre no peito, como se tivesse Gordon Day Enquanto vocês, ficam na porta, espalho dele Eu deixo de ter modos Tempo estar perto ou nunca longe Sempre esperto, concentrado como um mês Eu deixo de ter modos Procurando ter mais sorte, no street movie awards Bandas moras hardcore, what your favorite is for? Eu deixo de ter modos Streetlife, you ain't gotta fight Just to be right Pabu fuzz em cima, nós é só o pega na mic Dentro de nós gueto, nós é tudo a dor Coz é que isto a falta, é um realizador Paquê? Pa fuzz o filme de arco Coz é, com tudo no sofrimento e dor de nós petos Check it out One time for your mind Yeah Malucos de todos os gostos, de todos os tipos Dispostos a enfrentar e rir na cara do brigo Frustrados foras da lei Juros e Chibos É que o maluco não tem amigos Só tem conhecidos